Não, tá certo Projeto Beirão também, tô fazendo Tá fazendo Projeto Beirão, eu vi ali, você não percebeu? Projeto Beirão, cês acreditam que o Biro Cê tem quanto a altura, Biro? 1,93? 1,93, por aí O Biro tem 1,93 A tag, tá certa, chat O Biro tem 1,93, eu tenho 1,91, mano O Biro Ele não conseguiu levantar um peso de 10 quilos Não olha assim pra mim que eu tô vendo pelo reflexo da câmera, Biro Cara Trouxe comida pra nós? Rapaziada, vou ter que trabalhar, mano O cara tá me pagando e ainda tomei uma taxada É foda, mano Não, chat, é isso aí, ó É isso aí que cês veem Ah, ele é tão fofinho Fui taxado já, tá ligado? Já me grudou Eu falo nada pra cês, mano É assim que funcionam as coisas, né? Biro, vamos...